Evangelho do dia, 30 de outubro, Lucas 13, 10 a 17 Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga, num dia de sábado. Havia aí uma mulher que dezoito anos já estava com o espírito que a tornava doente. Era encurvada e totalmente incapaz de olhar para cima. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse Mulher, estás livre da tua doença. Ele impôs as mãos sobre ela, que imediatamente se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga, porém furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado, se pôs a dizer à multidão Há seis dias para trabalhar. Vim depois nesses dias para seres curados, mas não em dia de sábado. O Senhor respondeu-lhe Hipócritas, não solta cada um de vós o seu boi ou o jumento do curral para dar-lhes de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante dezoito anos, não deveria ser libertada dessa prisão, mesmo em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da Salvação Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é, iluminai, Pai. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos.